Olha pra ver, meus irmãos fortemente arrastam em você Acordo de manhã, lembro que tinha 4k no Instagram Café na cama e ela sentando, eu filmando com meu doce da maçã Na minha street não passa PM, quem dirá ladrão Piso em mim, vive o vacilão, ostenta quem pode E eu como sempre iludido, cheio de ilusão 4k no meu colchão, ela de 4 no chão 4 peças na minha mão, 4 manos que partem em vão 4k no meu colchão, ela de 4 no chão 4 peças na minha mão, 4 manos que partem em vão Gosto de pensar que tudo vai, mas não curto ficar pra trás Uso pouco pra quem fala ice, uso pouco pra quem fala ice Mano, eu tô épico, corre comigo ou corre ciclope Mano, cê descobre que eu sou animal, estamos correndo ao tocar do sinal Pesa no bolso, nota de ouro Pesa no pescoço, meu galo de ouro Pesa no bolso, pesa no pescoço, meu galo de ouro Pesa no pescoço, meu galo de 4 no chão Paga pra ver, meus manos fortimentos armados atrás de você Meta de mim é ver, manos fazendo o corre crescer Eu sei fazer, mano nem mover, sai da tocar e vejo o mundo viver Bola embaçado, VIP pesado, mochila com bala de SMG 4k na minha mão, fortalecendo os irmão 4k no meu colchão, beat de 4 no chão 4k na minha mão, fortalecendo os irmão 4k no meu colchão, beat de 4 no chão 4k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão 5k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão 5k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão 5k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão 5k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão 5k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão 5k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão 5k no chão, beat de 4 no chão, beat de 4 no chão Obrigado.